Novo jogo! Terror Brasil... Ixi... Opa, acabou andando, caralho. Não tenho que andar. É... Ok. Talvez isso aqui seja bom jogar no controle, né? Matheus Vila rindo. Eu tava pensando em alguma piada, mas não veio nada na minha cabeça. Mano, não tava gravando, é foda. Felipe... Pô, muito bonito. Muito bonitinho o design. Olha só. O que é isso? O que é isso, menina? Ah, tá. Eu empurro. Meu Deus, que susto. É um pouco alto só. Olha, olha... Olha que perigo, velho. Ah, se eu clico eu ando... Ih, o que é aquilo ali? Tem uma pessoa ali, hein? Se eu clicar eu ando, pelo menos. Galera, eu já cheguei do outro lado. Oi, senhoras. Veja só. A escuridão está por toda parte. Cada vez mais tenebrosa, ofuscando o brilho de toda a luz. Mas é aí também que a luz tem espaço pra crescer. E aqui estamos novamente. Depois de tanto tempo, todos nós presos nessa espera sem fim. Será que você vai ter coragem de ir além do abismo dessa vez? É preciso encarar o abismo que tem dentro de você. Um passo de cada vez, menina. Não precisa ter medo. Chegou a hora de despertar. Caralho, muito bom, muito bom. Gostei muito da dublagem, mano. Quer dizer, dublagem? Não é dublagem, é voz original? Não sei. Mas é muito bom, muito bom. A velha sumiu? O que é isso? Ai, eu tive o pesadelo. De novo, o mesmo pesadelo. Por que minha mente parece tão confusa agora? Caralho, que voz linda. Mano, eu estou muito encantada com esse jogo. Nem consigo lembrar a hora em que fui dormir, pra ser sincera. Estranho. A velha com voz frio muito, qual é... Dessa vez o pesadelo foi um pouco mais longe. Você sonhou com a velha, né? Mano, eu estou muito encantada, é muito bonitinho. Eu gostei muito, velho. Ana Lúcia, esse é o meu nome. Lembro disso, pelo menos. Ana Lúcia. Mas quem sou eu, afinal? Quem somos nós, né, Lúcia, nesse mundo... De tanta... Pra olhar em sua cama? Não, menina, pra onde você tá aí, não? Oxi. Já ouviu essa voz? Parece a L dessa voz. Eu tô ficando doido. Puts. Não sinto sono estranhamente, não lembro por quanto tempo dormi. É que eu realmente dormi. Será que ainda estou em um pesadelo? Tá parecendo uma música de rock depressiva. Como assim, mano? Tem uma fita cacete? Tá muito curto pra ler. Ah, não, é um livro. Nossa senhora. Galera, eu fui longe. Fernanda de caneta de pincel. Poderia usar pra anotar alguma coisa nesse caderno, talvez? Será? O que se você ligar essa luzinha aí? Olha só. Agora você pode ler. Escrever. Escrever. Ah, então se ela escreve o jogo salva. Que dia é hoje? Faz um tempo que os meus pa... Já faz tempo que os meus dias se... Se o quê? Ah. Que dia é hoje? Já faz um tempo que os meus dias se parecem todos iguais. A chuva, as noites, os pesadelos. Parece que nunca tem fim. Tudo é um pesadelo. Agora nem consigo me lembrar da última vez que foi diferente. Ué, é pesado aqui dentro. Mas não sinto nenhuma vontade de sair... Lá fora. Aqui é tão mais seguro que sair de casa me parece uma tarefa praticamente impossível. Encontrar pessoas, então nem sequer consigo lembrar da última vez em que encontrei com alguém de verdade. Fora aquela senhora dos meus pesadelos. Ela parece com mais frequência do que qualquer coisa. Ela fica sempre ali, naquele penhasco encarando o horizonte, tão vazio quanto seu próprio olhar. Ela me disse algo sobre encarar o abismo dentro de mim pra despertar ou algo do tipo. E eu não... Eu não me lembro exatamente. Mas toda vez que eu olho pra aquele abismo do sonho, eu acordo. Será que é isso que ela quis dizer? Eu tô muito cansada disso tudo. Não aguento mais esse pesadelo se repetindo toda noite quando finalmente consigo dormir. Agora parece que a gente tá ficando cada vez mais intensos. Preciso tomar meu remédio pra me acalmar um pouco. Acho que os deixei na... Na cozinha da última vez. Ai! Por que tenho pensado tanto em vagalumes ultimamente? Pode ser aquela música. Mas se vai nada mal eu consigo ver pelas peças do lado de fora. Ah tá. Gavetas vazias. Tá bom, vamos sair então. Deixa eu ligar esse aqui. Caralho, eu liguei ali o abajur... Ah. Putz. Nada. Ah, era só pra ligar a luz mesmo. Não tem nada demais. Ai, ai, ai. Caralho, menina. Onde você mora? O que será? Acho que não quero saber o que tem embaixo. Eu quero ligar a luz. Tem alguma luz aqui pra ver? Não tem interruptor em ligar nenhum. Provavelmente imóveis. Você que sabe. Sei lá, né? A casa é tua. Tô querendo um interruptor. Cê... Cê poderia me... Espero que sejam móveis. Por quê? Por quê? Hum... Nossa, tá tudo escaralhado, velho. A gente velha, nada útil. Onde é que eu tô? Meu Deus, eu tô indo pra escuridão. Nossa, muito quieto. Tem umas coisas cobertas. Ai, minha sombra, velho. Que susto. Ai, mas nem sombra é. O que que é isso, velho? Não acho que você deveria estar aqui. Nem eu. Acho que nem eu deveria estar aqui, né, menina? Achei. O que que é isso, mano? O que que é isso? O que que apareceu ali? É melhor eu sair daqui logo. Não, não. Eu quero saber o que que tem. O que que tem lá do outro lado? Ai! O que que é isso, porra? O que é isso, velho? A escuridão tá vindo me pegar, mas de novo? Eu já passei por esse Hellblade. E porra, meu Deus, a escuridão tá vindo me pegar, gente. Vai, menina, pelo meu Deus. Oxi! Opa! Você chegou bem na hora da merenda. Sente aí, tem café quentinho na garrafa. Acabei de passar. Tem petas fresquinhas também, você quer? Não, não tô com fome agora. Mas obrigada. Oxi! Você tá muito magrinha, moça. Tem que comer. Desculpa, mas tô um pouco confusa. Quem é você? Eita! Você não me parece muito bem. Dormiu demais? Melhor dar uma voltinha lá fora pra tomar um ar. Se lembrar das coisas. Aí depois você vem pra tomar o café. Só não demore muito pra morrer o café não esfriar. Quem é essa pessoa? Você é minha mãe? Eu deveria. Não me sinto confortável pra conversar com a dona. Senão ela pareceu culpada. Eu não quero incomodá-la. Quê? Os bichos são familiares. Esse cheiro me traz boas lembranças. Pera. Tá bom. Nossa, eu não tô entendendo nada. Ah, espera aí. Aproveitar que você tá saindo. Será que você poderia me dar uma ajudinha? Hã? Acho que sim. É que minha filha saiu pra brincar aqui perto e já já tá escurecendo. É que eu não gosto de deixar ela sozinha lá fora até essas horas. Você pode pedir pra ela entrar pra dentro de casa? Ela ama petas. Se ela não quiser voltar, é só dizer que tem peta fresquinha. Ela tem seis aninhos só. Tão lindinha. Só vive com o seu coelhinho pra cima e pra baixo. Vai ser facinho achar ela. E então, você pode me ajudar? Sim. Eu acho. Tome isso aqui. Pode ser útil. Monterna? Monterna sem pilha. Monterna sem pilha. Será que funciona? A gente descobre. Caralho, que bonitinho, mano. Meu Deus. Um pneu seco, provavelmente furado. Mano, nossa, eu tô muito encantada com isso aqui, velho. Tá, mano, muito lindinho. Eu ouvi dizer também que esse jogo aqui tem inspiração em Silent Hill, né? E realmente, parece mesmo. Que legal. Opa, cansei. Olha, olha, se não é o Brasil mesmo, olha só o poste todo torto aqui, mano. Tem um poste aqui na esquina de casa que tá quase caindo. Aliás, também. The Junkies. Eu achei que perto de casa aqui tá quase caindo também. Só um oi aquilo lá cai, mano. Bacana. Tem um buraco pro abismo do caralho ali. Ali. Puts, eu entrei sem querer. Eu consigo voltar. Tinha um bagulho ali pra eu ver. Calma, volta aí. Não tem não. Talvez esse lugar também não dá pra passar. Ah, tá. Entendi. Senhor Coelho, você não acha que... Já é hora de voltar pra casa? Nossa, mano. Esse... Esse palhacinho aqui tinha na minha antiga escola, velho. Nossa. Eu achava... Mano, eu achava muito maneiro. Agora, mano, eu nunca mais vi... Eu nunca mais vi esse negócio aqui na vida. Nunca mais, velho. Mamãe disse pra não demorar muito. Hã? Você acha que podemos ficar mais um pouquinho? Mas é claro que podemos. Hum... Eu também acho. Até ficar de noite. O que acha? Isso, isso. Até ficar de noite. Já sei. Vamos voltar pra casa só depois de ver os vagalumes? Vagalumes. O Senhor Coelho gosta de vagalumes. Opa! Então tá. Vamos ficar até ver os vagalumes então. Vagalumes. Vagalumes. Acho que tem alguém vindo. Ah, a menina não vai correr. Ah... Vagabunda. Ah, fudeu, mano. Esse palhaço é bizarro, mas é só uma lixeira. Mano. Nossa. O lixo palhaço. Oxi. Ué. Tá bom. Ah, entendi. Tá bom então, né? Se eu tegui, ela vai falar a mesma coisa? É. 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 Desenfantil perdido. Pra escola. Não dá pra mexer, né? Foda. Para escola. Quem sabe lá eu encontre alguém que possa me ajudar. bom. Eu preciso encontrar respostas. Eu preciso encontrar respostas. Eu preciso encontrar respostas. Como que eu abro o mapa? Como que eu abro o mapa? É. É um conselho, garota. Nunca se case. Entendeu? Tá bom. É só dor de cabeça. Que nojo, velho. Tá babando tudo. É por isso que eu bebo. Hum. Ela me faz beber. Aquela mulher. Ela arruinou foi minha vida. Eu faço de tudo naquela casa. Ponto comida. Pago as contas. A escola das meninas. E o que é que eu recebo? É nada. Tô mal aí, garota. É que eu tô tendo um dia de merda. Essa vida. Esse lugar que tão me deixando é doente. É. Falando em escola, você sabe onde ela fica? Escola? Bons tempos esse aí, viu? Sempre foi o melhor da turma. Quer saber? Tanto faz. Eu não preciso ir de escola pra nada. Ixi, foi mal por aí. Nunca aprendi e fui fora dela. Olha o teu emprego. A família. E... Foda, irmão. Vou conversar com ele de novo. Ei, 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 ei. Ei, ei. Paguei essa pressa. Você não vai a lugar nenhum mesmo. Foda-se. É pra cá, né? Pra... Onde devo ir? M. É... Eu tenho que... Opa, o que que é isso? Não tenho porque tentar entrar. Ah, tá. Tá. Tá, mas... E aqui? Aqui tá fechado, né? Aqui. Aqui eu consigo. Eu tenho que ir na rua. Tem uma rua ali pro... Não tem mais. Algo muito errado tá acontecendo por aqui. Isso que é foda. Pra cá, ó. Aqui. Orelhão. Consigo ligar pro orelhão? Telefone público. Eu não consigo pensar em ninguém pra ligar. E não é sua mãe. Quem é sua mãe? Por que que eu entrei aqui? Empresada, será que funciona? Pegar. Pega, foda-se. Dá pra pegar. Aí eu uso aqui. Ah, agora eu tenho. É pra ligar a lanterna. São bandage. Me ajudam com ferimento. Como assim ferimento? O que que você quer dizer com isso? O freezer vai estar desligado. O que será que está usando essa... Quitada. 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 E por que deixou a porta aberta? Pois é, né? Muita bebida. Estou comenta de ter de aranha e poeira. Tô me perguntando se alguém algum dia já pediu dessas ou se estão só de... Mostra. Mano, muito legal que dá pra mexer... Na lanterna. Aviso fiado somente amanhã. Mas eu nem sei que dia é hoje. Caralho, menina. Foda. Ainda funciona? O bom... O bomboni... Bombonier. Cheio de bombom. Mas não estou a fim agora. Ah, bombonier. Caralho. Caralho, ela me deu de cara na... Na... No bagulho. Que isso aqui? O final dos velhos não tem do meu tamanho. Eu só brinhei mais pra mim. Será que não? Mano, o meu mouse tá saindo da tela aqui, velho. Isso que é foda. E essa bateria? E essa pilha? Aqui é a escola? Tá enterrada, não abre. Ah, tá. Onde é que é a escola? Ih, de repente, abriu pra mim. Do nada. Meu Deus do céu. Anotações sobre rastejador. Eu pensei que era coisa da minha cabeça, mas é real. Minha irmã também viu. Ele apareceu na cozinha ontem à noite e antes eu tinha visto ele no meu quarto. Ele chora, rasteja e parece não enxergar no escuro. Não consegui escapar sem ser notado. Andei devagar e acho que meu coração não bateu alto o suficiente pra que ele ouvisse. Minha chave caiu no escuro enquanto eu fugia. Vamos ter que arrombar a porta ou a fechadura. Ela tá bem frágil, aliás. Na última vez, consegui abrir a porta com um grampo de cabelo da minha irmã. Talvez seja um bom momento pra trocar a fechadura. Melhor prevenir do que remediar. Caralho! Anticéptico. Como eu acho que ele aqui desce? Porque não tem nada útil. Onde eu vou? Acho que não tem energia. Ó, tá cheio de vagalume aqui, viu, menina? Você não gosta de vagalume? Nossa senhora, que medo, mano. É muito real. Tá muito realista, tá muito detalhadinho. Muito bonitinho, velho. Veladeira vazia. E por que essa porta abriu pra mim? Por que essa porra abriu pra mim? Não, velho. Nada demais. Olha só, um bagulho filtro de barro. Eu não tô com sede. Nem eu. É... Tá bom. Tive que eu olhar, mas não tem nada. Tô trancada, mas a fechadura parece frágil. Ah, dá um porradão aí também. Dá um mocão aí, vai. Meu Deus do céu, a luz. Segure pra eu olhar através do espelho? O quê? O quê? Mais um pesadelo? Não sei. Meu mundo inteiro. De repente parece que ficou meio insano. Ué, tem coisa nova aqui? Desenfantil perdido. Ah, Sanduco. Tá bom. Será que eu fiz uma nova? Não. Tá, eu preciso ir lá na escola, né? Vixe, eu perdi o meu bagulho? Calma aí que eu não vim desse lado aqui, ó. Ah, tá. Tá enterrada. Será que eu vou... Nossa senhora, velho. Mas esse aqui não tava aqui não, hein? Tava? Lembrei de subir comprimidos. Não esquecer de tomar os comprimidos após qualquer estresse. Eles me acalmam. Não confundir. É do fresco laranja. Ficar no escuro tem me deixado ansiosa. Vou ajudar a me acalmar. Ok. Olha só, a menina não tá mais aqui. Esses biscoitos me trazem boas lembranças. Curioso que aqui a gente chama de peta. Um nome bem peculiar pra algo tão saboroso. Lembro que antigamente, minha avó costumava fazer umas petas no seu forno a lenha. Não eram como as que encontramos nas esquetandas. Elas eram muito mais saborosas. Ao menos eu que minha vaga memória me disse. E aqui? Eu consigo entrar aqui? Mas aqui tem escuridão, né? Grampo de cabelo. Aqui não tem nada de útil. Eu também acho. E... E tá enterrada. Ah, eu volto... Eu vou voltar pra cá então, é isso. Daí eu volto pra... Meu Deus do céu. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Sai. Sai. Caralho, o rachajador mesmo, velho. Ou a devolada, pode ser também. Mano, não é possível. Não dá pra passar em nenhum lugar, velho. Eu preciso ir lá na escola ainda. Ah, não. Calma, a escola é aqui. Tá, então ele não enxerga no escuro. Eu tenho que andar devagarzinho pra ele não me ouvir. Não posso correr, né? Não, velho. Nem apertei aí. Não apertei. Sei lá. Agora... Como eu faço isso? Caralho, eu tô com muita tensão agora. Eu acho que o grandpa não presta mais. Seria bem da hora se eu ouvisse o microfone, viu? Gente, como assim? Mas já tá de noite e tava de dia lá fora. Do nada foi o mais escuro do que tá acontecendo aqui. Ao menos acho que estou perto da escola. Preciso continuar. Ah, tá. Ela percebeu também. Sei lá, né? Às vezes... Vejo pra alguém em casa escura. Eu sei porque você tá aqui. Você veio me procurar, não foi? Mas não se preocupe. Eu vou sempre estar por perto. Acho que estou mais perto da escola agora. Preciso seguir adiante. Não jogue lixo aqui. Olha aí, mano. É o Brasil mesmo. A escola aqui, ó. Nossa senhora, mas vai dar merda. Vai dar merda. 6, 5, 4, é isso? Ou 3, 5, 4? Eu vou sair. Não, não saí não. Vocês não podem fazer isso. Solta ele! Ai, tadinha. Puta que pariu. Recepção. Vixe Maria. O que é isso? Pessoal, ficou muito quieto. Ainda não tem nada aqui. São 7 horas. Ou vai dar meio dia. E aqui é o quê? Foda-se. Deixa para a próxima, mano. Consegui entrar aqui? Está enterrado ou não abre? Secretaria. Sala dos professores. Ah, o telefone sem fio. O telefone está mudo. O capo está cortado. Não tem linha. Ah, isso aqui é para fazer... Aparelho estranho. Tem cheiro forte vindo dele. Acho que é álcool. Tem um pouco de cabelo. Isso aqui é clássico de provas, né? De prova, de... Trabalhinho. Mano, eu amava quando os professores... Quando as professoras... Usavam isso aqui. Que, nossa, saía um bagulho molhadinho. O porra, com um bagulho cheiroso também. O bagulho não, né? Eu acho que cheirava álcool. Mas era muito gostoso. Tem espaço vazio entre os lindos. Vai ser a trancada do outro lado. Ai, foda-se. Vamos, vamos tomar uma água. Eu adoro como, mas está sem água. Ah, que legal. Como assim eu posso entrar aqui dentro? Meu Deus, eu posso entrar aqui dentro, mano. Meu Deus, eu vou ter que me esconder ainda. O que é isso? A garotinha parecia assustada. Acho que ela deve ter parado por aqui. Ah, mano. O que é isso, Ana Lúcia? Focar de andar? São dois andares. Apenas são dois andares. É pertinho, eu acho, né? Né? Acho um jeito de chegar perto do pátio. Ela já passou por debaixo dessas carteiras. Precisa achar um jeito de chegar até ela. Que legal. Ah, não. Calma, tem que eu tô aqui. Ai, porra. É ali que mantinham os delinquentes, né? Pede pra alguém falar de aula. Não liga pros outros. Eles não te conhecem de verdade. Já eu me importo com você. Já eu me importo com você. Sempre me importei. Então deixei pequeno vestígio do meu afeto. Só pra te proteger. Pode dizer que conotações descoladas e uns corações seriam isso aí dentro? Regra da turminha. Não tenha inveja. Não tenha preconceito. Não tenha antipatia. Eu acho que crianças não sabem o que é antipatia, viu? E nem preconceito também, eu acho. Tava marcando um lugar com chave. Sala de artes. Sala de artes, biblioteca e laboratório de ciências. Preciso ir lá em cima. Preciso ir lá em cima. Ah, que que é isso, gente? Como assim? Sala de artes. Dá pra entrar aqui? Eu consigo? Perigo, viu, menina? Perigo. Perigo federal esse aqui. Papel amassado parece que forma algo. Eu peguei? Ai, forma, olha só. Ai, meu Deus. É um quebra-cabeça de criança, mano. Que legal. Aqui. Talvez aqui, né? Aí aqui. 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 Yes. Aqui. Aqui. Aqui, talvez. Aí, pronto. Bonitinho. Meu Deus, é infantil. Mas de quem era? Mas de quem será? Que isso? A gente não tem nada de útil por aqui. Tá pequeno. Só descrito preconceito na etiqueta. Pegar? Tá, peguei a chave do preconceito, então. Biblioteca. Tá trancada do outro lado. Aí, foda, né, Ana Lúcia? Mano, por que que eu voltaria pro outro lado? Se eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Ah, eu acho que eu voltaria pra salvar, né? Detergente. Ainda tem bastante. Eu vou voltar lá e salvar. Talvez quando salva... Ela escreve? Não era que eu entendi isso, né? Eu sou muito lenta, né? Escrever. Normalmente, aí queda com alguns pensamentos. É melhor rabiscá-lo no papel agora. Daí, ela vai escrever... Os pensamentos dela, assim. Literalmente, né? Daí, se eu ler, vai ter esse negócio novo? Vai, mano. Sonhos diferentes ou... Ou uma outra realidade? Não sei o que há de errado comigo, mas comecei a dar falta... Das coisas. Agora que estou percebendo coisas que antes não vi aqui em casa. Que estranho. Aqueles biscoitos eram deliciosos. O sabor era muito familiar. Assim como aquela mulher. Quem era ela mesmo? Pobre senhora. Pediu ajuda pra encontrar uma criança. Sua filha. Sentiu que precisava ajudá-la. Poderia ser aquela menina do parquinho, mas não conseguia alcançá-la a tempo. Ela deixou cair uma folha do seu caderno que dizia Para escola. Aliás, que bizarro. Não havia praticamente mais ninguém nas ruas fora aquele bêbado nojentão. Pra onde é que foi todo mundo? E aquela neblina? A cidade está bem diferente. Eu sinto isso. Mas o mais estranho com certeza é... Como vim parar em casa. A última coisa que me lembro de ter visto Foi um espelho. Memórias por toda parte. Eu encontrei uma nota estranha sobre alguém Que escrevia uma coisa. Um ser estranho. Não sei explicar, Mas acho que me esbarrei com essa criatura. Não que eu ache lugares escuros sempre confortáveis, Mas me parece que não sou notada por ele Quando estou nas trevas em silêncio. Tive a impressão de que essa criatura estava chorando, lamentando. Na dúvida, melhor não incomodá-la. A garotinha parece estar fugindo de casa para uma escola. É a escola daquela garotinha, eu acho. O que eu estou fazendo aqui, afinal? Me pergunto se eu tenho feito certo. Se não estou apenas me entregando cada vez mais A essas bobagens. Alucinações? Me vem risada na minha cabeça. Não gosto do que me... Não gosto do que lembro. Estão rindo de mim? Estão rindo de mim? Rindo, né? Risadas por toda parte. Caralho, muito bonito. Nossa, mano. Que jogo lindo. Caralho, que foda, velho. É o Enigma. Enigma, o Charada. Caralho, que desenhos lindos. Mano, estou muito encantada, sério. Mas onde que eu usaria essa chave, mano? Tá, tem mais... Tem na biblioteca ali. E tem no Laboratório de Ciências. Mas na direção do Laboratório de Ciências está o bicho lá. Olha isso aqui. Tá vendo, eu sinto diferente também. Você entende, né? Isso é diferente dos outros. Acho que temos... Acho que temos isso em comum. Talvez devemos ser amigos? Consegui ler? Preciso ler pra enxergar. Mano, se eu ligar isso, ele vai correr atrás de mim? Como é que vai? Foda-se. Será que ele vai vir pra mim? Eu acho que não. Tá, eu não consigo deixar isso aqui ligado, mano. Arco-íris, que lindo. Caramba, eu adoro. Ai, meu Deus, mano. Caralho, que medo da caralho, velho. Preciso de Deus pra enxergar. Foda-se, eu preciso de você. Esquece, ou não. Mano, eu não sei. Eu não sei se esse bicho é o bicho lá, né? Pode ser diferente. Cara, eu tô com medo, na moral. Fala de alagar. Não consigo entrar? Não consigo. Ah, aqui é o bicho aqui. Tá, ele me vê no escuro. Mas por que eu iria aqui? Eu acho que não tem nada aqui, né? Mas sei lá, pode ser só um atalho, né? O que é isso, tô? Biblioteca. Ué, de novo? Ah, tá. Não consegui entrar lá do outro lado. Nada de útil. Poxa, que legal, Ana Lúcia. Nome lindo, né? Nome de Belton. Ana Lúcia. Ah, esse é o livro. Livro de capa amarela. Eu peguei um livro. Tem um bagulho de livro lá embaixo, né? Agora, eu não lembro onde é. Diretoria, sala do professor, sala de espera. Isso aqui, eu deixei isso aqui passar. Isso aqui já tava aqui. Aqui, ó. Eu uso... Calma. Isso aqui. Estranquei a porta. Que porta? Essa porta? Livro de capa vermelha. Não abre. Tá, eu preciso ir lá pro... Laboratório lá. Será que esse bicho me dá hit aqui? Tá bom. Nossa. Instrução de experimento. Uou, eu estou tão empolgada com esse experimento. Adoro as aulas de ciência da Socorrinha. Mesmo não fazendo dupla com ninguém. Acho que consigo fazer esse gocão sozinho. Só preciso lembrar dos materiais que a professora passou no quadro. De acordo com ela, é só misturar os três e bum. Cabonato de sódio, mais detergente, mais vinagre. Outro dia, vi aquela menina esquisita pegando um pote do armário. Por que será que ela vai usar? Será que... Será se devo contar pra tia? Cabonato de sódio, detergente e vinagre. Só tem um detergente, mano. Uma maquete de um vulcão. Parece algum tipo de experimento escolar. Tem um buraco no meio dele, mas tá vazio. Eu tenho um bandage. Eu tenho umas pílulas aqui. Eu tenho uma chave escrita preconceito. O que é isso? É, por aqui não vai dar. Aqui é o pátio. Ah, aqui é o pátio. Ah, calma. Tem um bagulho trancado. Ah, sala ali. Onde é isso? Ah, lá embaixo. Vixe, tem mais um. Não consigo entrar ainda não. Preciso de duas chaves. Porra. Eu dei o jogo e tenho que pensar, mano. Eu não sei pensar. Eu odeio pensar. Peguei o livro na capa vermelha, né? Só que o negócio é... Eu não sei onde usar isso, mano. Ah, mas eu não vim aqui ainda, né? Porque eu fico com medo. São pintores infantis. Estão na floresta em cima daquele morro? Eu sou super adoraria onde eu estou, viu, menino? Onde eu estou? Isso é um arrombado, né? Filha da puta. Sala de espera. Vai não de liga não. Eu ligo de novo. Sala de aula C. Eu fico sempre aqui, velho. Se quiser para entrar, não dá para entrar em lugar nenhum. Está trancada para... Então usa aí o grampo. Está na hora de usar. Usa aí. Vou fazer barulho para caralho. Agora, que não tem aí aqui. Eu não vou rascar, não, mano. Ah, está ficando mais difícil. Olha só. Caralho. Nossa senhora, velho. Parece que o grampo não presta mais. Eu também não. Meu Deus do céu, mano. Que porra é essa, velho? Está tudo cheio de sangue, mano. O que é isso? Uma bandeja. Mas eu não tomei nenhum dano. Será que eu vou tomar dano? Será que eu consigo terminar esse jogo sem tomar dano? Cantina. Seria legal. Seria bacana. Bem maneiro. Opa, você quer vinagre? Ah, eu não consigo subir. Ai, para. Aqui eu saio, né? Eu empurro isso aqui? É, como eu saio daqui? Calma, dá para aqui. Sai. Empurra. Até tem que segurar, é. Pouco barulho, ainda bem. Eu peguei o vinagre. Agora só falta o bicarbonato de sódio. Poxa, no lugar desse não tem sal, mano. Ah, eu não consigo entrar em lugar nenhum, mano. Ah, esse bagulho verde é só um armário, né? Tá bom. Quinze. Quinze. Ué, eu entrei aqui já? Acabou na... Criatura zombeteira. Cadera encapado. Poderia jurar que vi uma pequena criatura pelos corredores. Parecia estar procurando por algo. Até que por um instante eu gelei. A criatura, estranhamente sem olhos, me notou. Ela estava rindo? Que barulho era aquele, meu Deus? Corri como nunca... Corri como nunca deixando ela para trás. Parecia tímida, alheia luz. De longe ainda ouvi a sua gargalhada nefasta, como se zombasse de mim à distância. Melhor eu ficar perto da luz e me esconder. Sempre que puder. Ah. Tá não. Primeiro socorro. Pegar. Não tenho mais espaço. Cara, eu não tomei um dano até agora. Tá, então eu tenho que ficar perto da luz. Pronto, agora eu preciso voltar em algum lugar. Ah, tá. Eu preciso ir lá para o... Laboratório lá, fazer o laboratório. Eu vou subir lá e fazer minha maluquice. Perfeito. Maravilha. Pode chorar, chora, é bom. Chorar é bom. Tá, então bicarbonato, detergente e vinagre. Como eu faço isso? Combina, combina. Ué, não entendi. Onde eu faço isso agora, velho? É, eu peguei o livro da biblioteca, né? Será que eu ponho o livro lá na biblioteca agora? Passo vazio. Aí. Fogido, hein? Sacanagem. Vai ter uma folha com poema aqui. A menina quer um amigo para conversar. Um amigo alegre e gentil que adora brincar. A menina quer um lugar para ficar. Cheio de brinquedos, fagalumes e sem ninguém para brigar. Um lugar bonito, sem perigo e sem nada para atrapalhar. Só a mamãe, o senhor coelho e o amigo a menina vai levar. Que isso, caralho? Bacana, eu até agora não peguei a chave que é para estar lá, mano. Pô, se eu estou com medo de clicar aqui de novo e ela falar isso tudo demora muito, vai não dar nem para pular. Meus bichos gritaram para mim, mano. Eu vou tentar de novo. Ah, peguei. Antipatia na etiqueta. Eu só vou acabar a outra de ciência que eu não faço ideia do que fazer ali. Vai se fudir. A caixa vem aqui mesmo? Ai, precisa de mais um. Realmente, é lá no laboratório. Só que, cara, o que é que eu faço? Eu não sei. Eu estava tentando combinar os itens e eu não estava conseguindo. E aqui? Eu acho que legal. Ai, eu usei. Gente, meu Deus. Acho que deu merda. Eu botei o vinagre ali. O vinagre era para ficar no final. Fudeu. Eu acho... Será que eu vou morrer? O vinagre não está mais aqui, mano. Maravilha. Ai, legal. Maravilha, mano. Ah, calma. É isso? Foi? Não peguei. Escreto inveja. Inveja. Eu peguei tudo. Agora é só abrir lá a portinha lá. Aí. Aí usa. Passo. Zerei o jogo já. Algum... Então, eu estou aqui. Não. Eu deixei um monte de... O que foi isso? Eu deixei um monte de vida lá em cima. Um monte de cura. Mano, mataram o palhaço. Eu estou com um mais sem água. Meu Deus. Mataram o palhaço aqui da escola, velho. O palhaço. Ei, ei. Ô, Mônica. Acabou o coelho. Eles tentaram pegar o senhor coelho de mim. Eu não podia deixar. Calma. Tá tudo bem, tá? Essas coisas são suas? Não chora. Vou te ajudar. Eles gêem de mim desde infantil. Eu odeio a escola. É pior que uma prisão. Parece que todo mundo aqui me odeia também. Mas eu não fiz nada com eles. Eu estou tão cansada disso. Por que eles não gostam de mim? Porque eles gêem de mim. Tem algo de errado comigo? Mamãe disse para eu não dar bola. Mas me dá vontade de chorar e sumir. Toda vez. Queria estar na casa da vovó. Bem longe de tudo isso. Queria não chorar nunca mais. É ele. Ele? Quem? Você não tem medo dele? Quem? É a escuridão. A escuridão está vindo. É o Michael Jackson. Caralho. Fugiu. 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 Meu Deus. Eu não fugi não. Vai menino. O Michael Jackson está... Meu Deus. O Michael Jackson. E por que eu não saí dando um pesadelo? Chamou a escola de pesadelo, tio. Caralho. O que é isso? Eu estou tentando muito. Está escrito em giz branco. A escuridão vai consumir somente aos poucos. Ah, agora eu tomo os meus gemedinhos de acalma... De calma. Vou voltar lá e salvar. Nossa, eu salvei lá atrás ainda. Nossa, muito. Eu odeio pensar nisso, mas tenho sentido cada vez mais uma necessidade de olhar para trás, no sentido literal mesmo. Tem alguém me observando? Memórias enlouquecem, e quem pensa ao contrário já enlouqueceu. Vi criaturas estranhas, pequenas, sorridentes, dentes. Do que elas estão sorrindo? É bizarro pensar, mas tenho uma ligeira impressão de que estão rindo de mim. Às vezes sinto falta do silêncio. Finalmente achei a menina mais uma vez, mesmo que rapidamente, pois ela não para de fugir. Do que o de quem ela está fugindo? Ela me parece familiar agora. Ela falou de alguém. Como ela chamou mesmo? Ele? Dele? Será que a neblina da cidade era algum tipo de alucinógeno? Passei por uma situação bem diferente na escola. As coisas mudaram. A cor das paredes, correntes e grades. O álcool, o cheiro. Eu fico nervosa ao lembrar. Era como se, de repente, eu olhasse ao meu redor e me sentisse presa. Lá fora o céu estava vermelho, tinha a cor de sangue. E era como se o mundo inteiro ao meu redor estivesse chorando em desespero. Às vezes eu tenho a sensação de que alguém controla o que vivo. E se alguém não sou eu. Eu quero chorar, mas não quero... Mas não posso apenas deitar e aceitar essa dor. É inquietante demais. A garotinha chamou de ele, aquela criatura. Me sinto justa ao olhar pra ele. Pós desejo de fuga e desespero tomar conta de mim. Eu nunca mais quero passar por isso, por aquilo. Eu não quero mais ver ele. Tem que ver, né? Tem que ver, né, menina? Senão a gente não vai zerar isso aqui nunca. O que é isso? Eu tô no mundo invertido? Não dá pra ligar. Eu acho que não dá pra ligar nunca mais nada, né? Vou ficar aperturando essa parede. Eu já vi isso antes. Ih, é o meu sonho. Ela já não tá aberta, mas tá muito alto pra alcançar. Que pariu, mano. Mano, então. Tá vermelho aqui, bicho. Vai me ver? Que porra é essa, velho? Mano, eu tô cheia de itens já. Só de cura. Não vou pegar mais, não, mano. Não é que eu preciso de algum item. O que foi, menino? Meu Deus, é ele. Será que ele vem? Vai estar aparecendo isso porque eu fico no escuro, né? Não sei. Por que eu consigo voltar aqui? Ah, não abre. Poxa, ficou baixo do nada. Isso aqui é pra me acalmar. Eu quero totalmente sanidade e diminuir perda dela. Tá. É isso? Não. Ah, não. É isso. Caralho, menina. Pra que isso, né? Por isso tava baixo. Mano, eu achava que esses negócios na minha tela fossem o bicho me seguindo, mas não era não. Não tem ninguém. Foda-se. Bichinho do caralho. Sai, 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 sai. Tá, tem aquele... Tem aquela janela lá. Será que eu preciso levar alguma coisa pra lá? Será que eu preciso levar alguma coisa pra pular lá, mano? Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei onde estou. O que é isso aí? Estão vazio aqui. Isso aqui é a luz, é? Não tem energia. Agora eu fiquei meio assustada com a minha sanidade, viu? Fecha de Fantasia, uma página em destaque. Os três dragões guardiões. No Vale Sombrio existiam três majestosos dragões. Eram grandiosos em tamanho e esplendor. Mas, principalmente, pelas chamas que emanavam. A lenda diz que as suas chamas possuíam o poder necessário pra salvar o Vale Sombrio do desespero e da pobreza. Abrindo o portão pro paraíso. Foi então que a humanidade decidiu caçá-los. O primeiro dragão possui um bafo misteriosamente frio. Capaz de congelar qualquer coisa que tocasse. Ele vivia em uma caverna muito profunda, localizada aproximadamente abaixo da grande porta do paraíso. O segundo dragão vivia escondido muito adentro na floresta da perdição. Apenas acessível após uma árdua escalada pelas montanhas ruivantes. A chama desse dragão era venenosa. E podia correr facilmente seres maus intencionados. Maus. O terceiro e último dragão, o mais poderoso de todos. Era capaz de soltar poderosas labaredas de fogo, que derretiam tudo pela frente. Porém, raramente foi encontrado mesmo em seu covil. Este que era acessível apenas na noite mais escura. E assim, os três dragões foram aos poucos derrotados. E toda vez que algum deles caía, as chamas que habitavam neles eram convertidas em energia para os povos das redondezas. Por três magos sábios, com suas chamas, finalmente conseguiram abrir o portal para o paraíso. Porém, após atravessar o paraíso ao oeste, os três magos nunca mais foram vistos. E o portal sumiu para todos sempre. Parece que eu consigo passar aqui por baixo. Eu consigo ver uma caixa ali embaixo. Esse é DC? Não, ainda não. Segura... Não tem figura nessa porta. Tá trancada. Tá escrito paraíso na plaquinha em cima. Tô ficando louca, mano. Tá fazendo um pouco de frio aqui. Um pouco? Não tô ficando louca. Agora eu preciso de... Fodeu. Conseguo subir? Eu não consigo subir. Sai daqui. Sai daqui. Me solta. Me solta. Já dá por aqui. Não tem energia. Mano, toda vez que eu fico louca, ele aparece... Aqui. É que pariu, velho. Eu preciso tomar meu remédio. Não, porra. Aperta o botão errado. Aí, agora não aparece mais, né? Não estou enxergando porra nenhuma. Estranquei a porta. Que? De onde? Depósito. Ah, eu voltei para cá. Ah, tá. Mas até agora... Mano, até agora eu não achei nada... Não achei nada do que me ajudaria, velho. Tem uma coisa aqui? Não. Ai, eu estou ficando louca. Ah, não. Quando eu... Quando eu venho aqui para a luz... Ah, tem um buraco até que grande aqui. Parece alto. Melhor não arriscar. Ah, quando eu venho para a luz... Ah, então aqui é tipo o meu ponto seguro. É isso? A sala de leitura. Ué. Eu vou derrubar isso? É isso? É isso? Que é tipo o meu save... Save points. A caixa parece intacta lá embaixo. Sim. Nossa senhora. Que malabarismo, viu? Que malabarismo eu preciso fazer, viu? Eu desço. Daí eu entro aqui. Aí. Tem uma porta aqui. Aí. Aqui. É foda. Tá aqui. Aí. Pô, mas eu não vou alcançar ali... Alcançar ali nunca. Ou sim, né? Às vezes tudo é possível, né? Não tem energia. Acabo vermelho. Pra quê? Não, Michael. Pô, não tem sacanagem. Pois eu tenho que subir, né? Nossa senhora. Eu fui lá... Eu fui lá pro outro lado. Eu fui além. E aqui? Aqui, ó. Tá cortado. Nossa, eu nem... Mano, eu nem vi isso aqui. Um bagulho aqui. Aí. Boa. Nossa, eu nem vi que aquilo ali tava cortado, velho. Dá pra ligar agora? Eu preciso de mais um cobre, mano. É sério? Não sei. É muita coisa pra minha cabeça. Acho que eu vou desmaiar. Liguei. É a hora. Cabos azuis e verdes. Eles dão no andar de baixo. Preciso achar cabos, então? Mano, eu não tô entendendo nada, velho. Eu não sei... Eu não sei o que eu tenho que fazer. Não sei. Eu não sei de nada. Eu ligo aqui? Eu consigo... Eu consigo ligar. Eu tenho que fazer 45, é? Pronto. Ligue o disjuntor de energia vermelho e verde. Onde é o vermelho? É lá em cima. Então, eu preciso ir lá pra cima, entrar na biblioteca, entrar na sala de leitura e dar uma puta volta do caralho. Na secretaria. É a secretaria aqui embaixo, na verdade. Dá pra ligar? Olha. Olha. Não, agora já era. Agora eu não fico mais... Ai. Filha da puta. Eu não sabia que era o menininho. Olha aqui o seu inseto. Nossa, não tem nada a ver com inseto, velho. O que eu tô fazendo lá no balão? Ah, secretaria aqui? Aqui. Ixi, eu vi uma agulha ali. Aí. Pronto. Ligue o disjuntor de energia vermelho. Quem ligas? Não, não temos isso, senhor. Infelizmente. Sai. Sai, sai. Vaza, vaza. Rala peito. Puta, que pariu. Aí, era um 20 e meio, mano. Nossa, senhora. Acho que funcionou. Deve ter ligado em algum lugar. Busque uma... Busque... Continua, busca uma saída. Que? Nossa, eu me perdi toda. Onde tem uma saída? Onde seria? Aqui, talvez? Seria uma saída? Ligou as luzes tudo, mano. Eu preciso ser rápida, então. Tinha uma coisa ali. Nossa, eu quero muito saber o que é. Ah, tá um grampo, velho. Eu tomei dano por um grampo de cabelo. A droga tá trancada. Preciso... Porra, onde, meu Deus? Por onde eu saio, velho? Talvez seja por ali? Puta, puta. Falta pouco. Falta pouco, mano. Ah, não dá. Tá trancado. Ah, não. Dá sim. Ué. Agora eu desço, né? Porque não tem... Caralho, me deixa em paz, velho. Eu só quero ver. Quero ver o que tem aqui. Ah, não dá. Como que eu abro aquele caralho de lugar, velho? Save. Vou voltar lá e salvar. Ah, ela não falou mais nada. Nada de útil. Hum, pega aí. Primeiro socorro. Ah, eu vou entrar aqui. Será que... Eu acho que não tem mais nada, né? Eu vou entrar aqui. Nossa senhora, velho. Bilhete pra alguém. Banheiro. Você sabe que foi tudo só brincadeira, né? Desde o começo. Eu sempre gostei de brincar contigo. Acho que é só a minha maneira de demonstrar afeto. Mas não foi por mal. Sério. Só te acho sozinha demais. E eu também sou muito seguro. Queria ter tido coragem antes. Mas tudo que pude fazer foi te observar à distância. Mas agora não quero mais. Mas agora não mais. Chegou a hora de correr atrás do tempo perdido. Chegou a hora de correr atrás de você. Não. Mano, eu estou aqui em casa. Provavelmente. Ah, velho. Ué. Mas aí eu tomo? Tá bom. Vai. Talvez eu me esconda? Mano, ele está vindo atrás de mim, né? E eu estou andando que nem uma donzela. E eu andando que nem uma linda donzela. Não chora. Nossa. Mano, eu não quero correr mais, velho. Nossa. Mano, ficou muito baixo. Meu Deus. Vai, vai lá. Segue o seu rumo. Olha lá, viu? Caralho. Tem uma lama aqui ainda. Foda-se. Eu sou... Eu sou Michael Jordan. Nem é Michael Jordan. Michael não. Vai. Sai. Desmaiei, mano. Foda. Foda. Que luz. Que luz. Que luz. A luz. A luz veio me buscar. Ah, então você acordou. A gente só sabe o quanto está cansado quando para. Quando descansa. E pelo que você me contou desse pesadelo e tudo, você deve estar bem cansada, menina. Mas dormir demais não é lá muito bom, sabia? As vezes pode até ser pior que não dormir nada. E espia solar, o sol vai já se pôr. Você não me falou que tem medo das coisas que povoam a escuridão, sabe? Quando eu era mais novo, o escuro me dava um arrepio danado. Só pegava no sono se tivesse uma luzinha acesa. Parece que a luz é o único jeito de ver o que a gente precisa, né não? Tira os anseios e afasta as trevas da cabeça da gente também. E até solidão do peito. Onde é que você mora, garota? Não tem algum lugar onde você se sente em casa, sem sentir esse vazio, não? Algum que tenha saudade, talvez? Que tenha deixado ele há muito tempo atrás. Será que não é esse lugar que te deixa um vazio? Que lugar seria esse? Caralho, entendi porra nenhuma. Uma, mano, na moral. Mas é um jogo muito bom. Foda. Foda. Ai, tá. Então, calma, velho. Então, ela se sentia sozinha, é isso? Mas eu não entendi o resto, mano. Não entendi. Caralho, mano. Velho, esse jogo é tão bonitinho, velho. Eu amei muito. Eu amei muito. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais atos. Me dê mais atos. Pelo amor de Deus. Eu amei esse jogo. Muito bonito, velho. Muito bonitinho. Muito bem feito. Pô. Os dubladores aí também. Mandaram muito pra caralho. Olha só. A Taze sempre ajudando aí os indies. Caramba. O jogo é muito bom. E é bem baratinho até, velho. Eu acho que é uns 20 reais, não é não? Uns 15. Não sei, não lembro. Muito bom, muito bom. Muito bem feito, mano. Gostei pra caralho. Será que eu posso falar assim? Ah. Era só eu vou deixar clicado. Vai que tem algum pós-crédito, né? Esse violão aí no final parece me lembrou The Last of Us. Muito bonito. A velha. Meu Deus, velho. O gotinha. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Caralho, foda. Vai ser muito legal. Verdadeira, está só começando. Cheque as memórias de Ana Lu, de tudo que coletou pelo caminho, ser quarto. Vou carregar seus dados salvos. Você também pode começar uma nova aventura para reesplorar o primeiro episódio. Especialmente se sentiu que deixou algo pra trás. Porra, muito bom, viu? Muito bom. A Sleep Vashon 193. Muito bom, viu, mano? Quem puder comprar, compre. Não piratei jogos indies, por favor. Pois, principalmente o jogo aqui que é brasileiro ainda. Brasileiro, terror, indie, bonitinho, design 2D. Muito bom, viu? Muito bom, gostei pra caralho.